Mundo do esporte, de voar no esporte Agora nós vamos entrevistar o preparador de goleiro da portuguesa santista Ângelo Berguer Ângelo Berguer, qual foi o primeiro clube que você atuou como goleiro e com quantos anos? A primeira pergunta, qual foi o clube que eu atuei? Eu atuei, o primeiro clube foi o Santos, nas categorias de base, eu iniciei com 13 anos no infantil Lá eu iniciei realmente a minha iniciação como goleiro de base Lá eu pude aprender com alguns treinadores de goleiros da época Então eu tive toda a minha base formada no Santos, fiquei praticamente 9 anos lá Como eu te falei anteriormente, comecei com 13 anos, encerrei minha carreira com 28 Segunda pergunta, qual foi o jogo mais importante da sua vida? A gente foi contra São Paulo na Vila Belmiro em 2003, nós perdemos de 1 a 0 Foi a decisão da semifinal, profissional Terceira pergunta, quantos títulos você conquistou na sua carreira atuando como goleiro? No goleiro eu conquistei 8 títulos Eu conquistei 2 campeonatos paulistas Eu conquistei 2 campeonatos regionais Um aberto, jogos abertos do interior Conquistei a Copa Nike E deixa eu ver se me foge algum título Tem mais um que me fugiu agora Deixa eu lembrar, ah, e 2 títulos no Japão No torneio no Japão Quarta pergunta Se você não fosse goleiro, qual profissão você iria seguir, Ângelo? Se eu não fosse goleiro, provavelmente eu ia estar na área do esporte mesmo Eu sou formado em educação física Formado em marketing também, publicidade Mas eu queria fazer sempre pautado e voltado para o esporte Então eu trabalharia na área do esporte Ou como personal, ou como treinador Enfim, mas sempre voltado para o esporte Quinta pergunta Quais foram os clubes que você atuou como goleiro E qual você ficou mais tempo? O primeiro clube foi a Portuguesa Santista No profissional, em 2009 E antes eu já tinha uma vivência também como nessa área Porque quando eu fui jogar nos Estados Unidos Futebol indoor Fui como jogador Foi a minha última passagem como atleta profissional Eu tinha que realizar as clínicas, camps para as crianças e adolescentes que acompanhavam nossos jogos Então lá foi minha iniciação, meu pontapé inicial como treinador de goleiros Mas não em clube Lá eu representava o clube como atleta Mas eu tinha que realizar essas clínicas A minha primeira oportunidade mesmo foi no profissional da Portuguesa Santista Sexta pergunta Qual foi o primeiro clube que você passou a ser preparador de goleiros? A gente chegou a dirigir ele aqui na Portuguesa inclusive Sempre foi muito dedicado, muito comprometido E se transformou num ótimo preparador de goleiro Ele pegou todo mundo muito abaixo aqui Todos os goleiros que chegaram a nível de peso E ele conseguiu fazer todos eles se enquadrarem Todos eles entrarem num alto nível Os goleiros também aprovaram a escolha É um cara que trabalha bastante É um cara estudado Ele já teve experiências para fora do Brasil E hoje está trazendo essa experiência que ele teve lá fora para a gente aqui É muito interessante Trabalhamos juntos como jogador E em 2010, na minha passagem pela Portuguesa Ele foi meu treinador de goleiro também no início da preparação E novamente estamos juntos O Ângelo dispensa comentários É um cara trabalhador, um cara honesto E que vem nos ajudando bastante durante toda a competição Ângelo Berger tem 36 anos E mais de duas décadas dedicadas ao futebol Como goleiro passou pelas categorias de base do Santos e da Portuguesa Santista Já nos anos de 2007 e 2008 Esteve no Philadelphia Kicks dos Estados Unidos Equipe onde realizou a transição de camisa 1 para preparador Eu já estava parando de jogar futebol E lá por contrato nós tínhamos também que organizar alguns camps Clínicas de futebol E lá foi o meu primeiro contato mesmo Com jovens e adolescentes Orientando tecnicamente Fazendo com que eles tivessem essa experiência no gol Então lá eu consegui aos pouquinhos fazer essa migração E passar todo o meu conhecimento da parte prática De ter vivenciado a carreira como goleiro E depois posteriormente voltando, regressando ao Brasil Depois de se formar em educação física Ângelo Berger foi para a Alemanha participar de um intercâmbio no Bayern de Munique Eu tive essa vivência de ter inclusive interagido com outros profissionais da área Ter conhecimento com outros treinadores de goleiros E lá realmente eu pude ver a metodologia que eles estão aplicando E claro, fazer com que a gente cada vez trabalhe Eu já tive a vivência também não só de ter trabalhado em equipes profissionais Mas também na base Na base, na categoria de base de outros grandes clubes Então claro que com esse conhecimento realmente sempre a gente tem que estar aprimorando e aperfeiçoando A portuguesa Santista tem a defesa menos vazada da competição Ângelo Berger aposta que a Briosa vai passar pelo São Carlos E seguir a caminhada rumo ao acesso para a Série A2 Na portuguesa está sendo realmente uma oportunidade e um desafio muito importante na minha carreira Hoje eu trabalho ao lado do Sérgio Guedes e de uma comissão técnica Que já tem uma experiência já no mercado Já trabalha em outras equipes, são mais experientes, mais velhos E a minha pretensão é realmente estar aí alçando voos também na minha carreira É vontade mesmo, claro, a minha pretensão é sempre chegar a um nível de seleção Independente se for seleção brasileira ou qualquer seleção Mas trabalhar fora do país Trabalhar fora do país Até porque o mercado absorve muitos profissionais Ainda mais agora a seleção em evidência Então o mercado asiático é bom, o mercado árabe é bom Então quer queira ou não, você trabalha num mercado desse Além de ser uma ótima oportunidade A remuneração é boa Então a valorização é boa É muito grande para o profissional Eu tenho essa pretensão Oitava pergunta Você tem escolinha para preparar nova geração de goleiros? Não, no momento eu não tenho escolinha, eu estava trabalhando há 5 anos na escola de futebol de goleiros Boca Juniors Eu não estou mais, tem função aí dessa correria e de toda a programação que é voltada para a portuguesa santista Então hoje me consome bastante aqui Tem viagem quarta, viagem final de semana, treino, treinamento 1, 2 períodos Então fica um pouco inviável É uma situação, a escolinha eu pretendo montar para o segundo semestre com o meu nome Dona pergunta João Vitor, Guilherme Garcia e João Victor, bons goleiros Vi um grande diferencial deles Fruto do seu trabalho Sabe bem preparar um goleiro Aplica bem os fundamentos Fale um pouco da responsabilidade que é preparar um goleiro da base E fale também agora da nova experiência que é treinar um goleiro de um time profissional É um peso a mais? Só uma pessoa de grande experiência pode nos falar Então os meninos na base do Santos realmente Eu tive uma boa participação Eu trabalhei praticamente um ano e meio, quase dois com eles Houve um progresso na parte técnica, tática, física Enfim, eu acompanhei todo esse processo Apliquei a minha metodologia de trabalho E são grandes potenciais aí E futuros goleiros que o Santos tem em mãos Então eu tive essa oportunidade de trabalhar esse tempo lá E trabalhar com esses atletas São atletas de muita qualidade E são meninos esforçados e com muito potencial Em relação a trabalhar com goleiro profissional Metodologia é diferente, aplicada, claro Porque o goleiro profissional já tem a sua técnica Oriunda da base Ou seja, ele já vem com a sua técnica Ele já costuma, ele já teve essa vivência Então é mais fácil trabalhar nesse aspecto Claro, você vai pontuar algumas dicas, alguns detalhes Às vezes você consegue Colocar em situações de treino E pontuar Mas é muito mais difícil hoje Você conseguir arrumar um goleiro no aspecto técnico Do que um goleiro da base Então esse goleiro, se ele tem uma vivência Se o goleiro profissional que está trabalhando comigo Já teve uma vivência, uma base sólida com bons profissionais Automaticamente ele vai vir com bons recursos técnicos Então hoje eu tenho quatro goleiros no elenco profissional A qual tiveram base boa Rodrigo Caucho, o Santos O Cleiton, o Desportivo Brasil O Rogério comigo no Sub-20 Então tecnicamente meus goleiros profissionais São bons goleiros e estão bem capacitados Porém, claro, entre outros aspectos Tático, físico Que é importante você trabalhar Velocidade de reação, força explosiva Criar situações de jogo Dentro do treinamento Dentro da tua metodologia Então esse é o diferencial Porque na base Você realmente tem um papel preponderante Na questão de você lapidar o atleta Passar os educativos É um trabalho que eu, na minha visão Realmente é mais trabalhoso Nesse sentido Mas é muito gratificante você ver Que nem os meninos que eu falei Dos Santos A qual eu tive essa oportunidade De aplicar a minha metodologia Você vê a crescente deles Fale um pouco sobre Esse sucesso que você está obtendo Na portuguesa O sucesso credenciou a todos Não é a mim É o momento que a equipe vem passando Que se não fosse meu zagueiro Também os zagueiros E meus laterais Também não nos daria hoje Essa vantagem Da defesa menos vazada Menos vazada na competição Então é uma somatória Acho que é o elenco É o grupo Não é o meu sucesso É o sucesso de todos É o sucesso deles Dos atletas Nós somos Nós somos Coadjuvantes Eles são Os Atores principais Nós Apenas Fazemos parte desse processo Eles que entram em campo E resolvem o problema Para nós E a gente Nos bastidores Procura alimentá-los E sempre está Passando conceitos Metodologias Em cima Dentro daquilo que Nós aprendemos Na parte prática E teórica Eu tive a vivência Como goleiro E na parte teórica Como professor De educação física Então o sucesso É credenciado a todos Vi seus vídeos Só defesaças E boas lembranças De quando você Atuava no Santos O que você passou Para os meninos A parte Que sonham tanto Em chegar até onde você chegou Então lá no Esses vídeos É legal Você relembrar Ainda Eu gosto Ainda de Eventualmente Participar Descompromissadamente De alguns De alguns Bate-bolas Que tem Por Santos Faz parte Até porque eu me mantenho Em forma ainda E muita gente Ainda fala Pô, você está em forma Ainda poderia estar jogando Tem uma idade Ainda para a posição Estou com 36 anos Mas É legal Divulgar Acho que Cabe até de exemplo Com meus alunos Ver que O professor deles Também Teve essa vivência No gol Foi goleiro profissional Bacana Você divulgar Mas Em relação ao Bayern Foi uma vivência maravilhosa Fui muito bem acolhido Fui para lá Numa viagem Fazer um mochilão Fui com a cara e a coragem Lá eu me apresentei Falei que trabalhava Com futebol Que gostaria de uma oportunidade De estar Vendo a metodologia Aplicada nos trabalhos Do Bayern de Munique E lá Posteriormente Eu tive essa oportunidade Fiquei do sub-11 Até o profissional Acompanhando os treinamentos E A equipe feminina Então Praticamente Eu fiquei Quase um mês Com essa vivência E foi Para a minha carreira Hoje Como treinador de goleiros Pude aprender Muitas coisas Pude Observar Algumas Alguns Alguns trabalhos Alguns treinamentos Que eles vêm desenvolvendo Mas Nada tão Que distorce Diferente do nosso Mas Foi uma vivência Muito Positiva Para a minha carreira Você já foi A Espanha Nunca fui para a Espanha Nunca fui Gostaria que falasses Para os goleiros Daqui Do Vale do Jequitioia Para nunca desistir Dos seus sonhos Berilo Virgen da Lapa Alasair Francisco Badaró Medina E Itaubi E aos meninos Que trabalham Que treinam aí Na região Que se dediquem Que procurem Sempre evoluir Sejam focados Procurem Realmente Serem diferentes Acho que o diferenciado Aquele goleiro Hoje A qual Sai bem do gol Repõe bem a bola O diferenciado Aquele que consegue Hoje sair com os pés Que tem um bom domínio Passe Com saída de pressão Aquele goleiro Completo E sempre ter As boas experiências Os bons exemplos Acompanhar os goleiros Mais experientes Os melhores Sempre Procurar se espelhar Nos melhores Um grande abraço Para você E sucesso sempre Perfeito Bom Eu agradeço Pela oportunidade De estar falando Um pouquinho A gente Mantém sempre Esse contato Por face Redes sociais Agradeço Pela Pelo carinho A forma Como você Acompanha Meu trabalho Agradeço De coração Obrigado Obrigado Ângelo Por mais uma entrevista Do Bate-Bola Do Show Da Manhã Do Bate-Bola Do Bate-Bola Do Bate-Bola Bate-Bola De estar falando Do Bate-Bola Do Bate-Bola Obrigado.